Alunos de medicina veterinária da Universidade de Materdei estiveram na Praça Presidente Vargas com uma ação de combate à dengue, tendo em visto o momento que o município vive, que é de epidemia da doença. A gente está fazendo um projeto de veterinária com a matéria de doenças infecciosas e nonzonoses. E isso acabou dando certo junto com a cidade de Pato Branco, que está em uma crise de dengue. E a gente está aqui para a gente fazer uma conscientização das pessoas, para deixar mais conscientes sobre como prevenir a dengue, quais são os sintomas. Reforça os cuidados que a população deve ter para evitar a proliveração do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. O principal cuidado é não deixar a água parada, que esse é o principal que todo mundo sabe, sempre tentar cuidar os pneus cheios de água, ou garrafa no lote, até mesmo as calhas, tem que ver se não estão entupidas as coisas assim. Esses são os cuidados mais básicos que já fazem uma grande diferença no município. A estudante conta que durante a ação na praça, a recepção das pessoas sobre o assunto foi muito boa. Estão sendo bem receptivas mesmo, a gente fala, eles escutam com atenção. Tem alguns ainda que a gente precisava pegar uns depoimentos, eles estão ajudando a gente, estão colaborando. Se tem coisa que eles não sabem, eles falam que eu não sabia. Então o projeto está sendo bem de grande ajuda aqui.